Olá pessoal, me chamo Jerônimo, vou dar uma dica aqui bem rápida para vocês que não podem comprar um violão de luteiro, mas que adquirem um violão de fábrica. Vou começar aqui pelo tampo, vocês podem ver, esse tampo tem essa característica, tem umas linhas assim, no sentido contrário. Isso se chama veios medulares, crescimento, que é alguns veios que crescem no sentido contrário aos veios principais da madeira. Esses veios, você vê esse tampo aqui, é de um violão de fábrica, eu posso até falar que é da Rosine, geralmente às vezes esse tampo, eles vêm em meio a centenas, milhares de tampos, mas esse violão, está vendo assim, não é só porque é bonito o tampo não, não é só porque é bonito não, até porque ele tem umas linhas de resina em alguns pontos, que também é uma resina, mas só que esse tampo tem uma característica que a gente da loteria prefere muito, que são os veios medulares, é todo veio medular ao longo de todo o tampo, as duas lâminas dele, além dele ter um brilho muito bonito, ser bastante radial, o corte dele está bem radialzinho, se eu for comprar um violão, quando vocês forem na loja, vocês observarem isso, geralmente não está amareladinho dessa forma às vezes, né, na loja, mas ele mesmo clarinho, vocês vão conseguir na luz, virando, né, em algumas posições, vocês vão conseguir ver essas características dos veios medulares, então, é, prefiram comprar instrumentos, sejam eles quais forem, com tampos, por que eu estou falando isso? Porque é para também melhorar a escolha, é, lá na produção, quando as fábricas foram comprar os tampos, né, eles verem que na loja não está saindo mais os violões com tampos que não são tão interessantes, né, aí eles mudarem a forma, né, de escolha dos tampos, que é a parte principal dos instrumentos, né, esse é um violão só com tampo maciço, né, lateral e fundo laminado, mas é que devido a essa característica, né, do tampo de veio medular, é, proporciona ele ter uma sonoridade um pouquinho melhor, não que a sonoridade dele vai ser melhor só por conta disso, né, porque tem um leque, é, tem a calibragem, né, desse tampo, mas, mesmo ele sendo de fábrica, vai proporcionar, além de uma sonoridade um pouco mais interessante, né, um pouco mais rico a sonoridade, mas também a resistência do tampo vai ser melhor, porque esses tampos, geralmente, eles são mais rígidos, tanto longitudinal quanto transversal, né, isso confere ao instrumento uma vida útil maior, né, também. Claro que tem que levar em consideração o leque, né, a madeira do leque, o tipo de leque escolhido, mas, é, em todo caso, tampos assim, ó, se você ver, olha só como é que ele tá, bem bacana mesmo, não é só porque é juntinho, não, viu, os veios, pode ser distante também, contanto que tem essa característica.